Tu és santo, santo É o Senhor, meu poderoso E continuou Te levanta sua mulher pra Ele nessa noite, tu és santo Tu és santo, santo É o Senhor, meu poderoso E continuou Te levanta sua mulher pra Ele nessa noite, tu és santo Tu és santo É o Senhor, meu poderoso Te levanta sua mulher pra Ele nessa noite, tu és santo Te levanta sua mulher pra Ele nessa noite, tu és santo Te levanta sua mulher pra Ele nessa noite, tu és santo Tchau, tchau. Tchau, tchau.